Começou a valer esta semana a lei que cria o Estatuto da Metrópole. A medida vai melhorar as políticas públicas das grandes cidades brasileiras e integrar os municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana. A nova lei prevê que juntos, municípios que fazem parte de uma mesma região metropolitana criem e executem políticas públicas. Pelas novas regras, toda região metropolitana deve ter, obrigatoriamente, um plano de desenvolvimento urbano integrado, que vai estabelecer os serviços públicos oferecidos de forma conjunta, como por exemplo o saneamento básico, a coleta de lixo e o transporte público. Cada região metropolitana deve criar um órgão para gerir as políticas públicas. O que se pretende é justamente evitar situações como, por exemplo, um cidadão pegar um ônibus numa cidade e chegar no limite da cidade e ter que descer do ônibus para pegar o transporte urbano da outra cidade. Ou mesmo, vamos dizer, uma situação de abastecimento de água, onde um município não tem fonte própria, recursos naturais próprios para implantar uma captação de água e depende de um município vizinho. Então, ali se tem uma relação de necessidade de uma infraestrutura compartilhada que vem ser solucionada com a instituição dessa instância metropolitana que possa planejar e gerenciar de uma forma mais efetiva esse tipo de atividade. As regiões metropolitanas já existentes vão ter prazo de três anos para aprovar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e se adequar às novas regras. A partir daí, os municípios participantes do grupo vão ter outros três anos para se adaptar às mudanças. Na década de 70, o Brasil tinha nove regiões metropolitanas. Hoje, são 66. Elas abrigam 84 milhões de habitantes, quase metade da população brasileira, e ocupam 7% do território nacional. A mais populosa delas é a de São Paulo, com cerca de 19 milhões de cidadãos, o que representa 10% da população do país. Essa região metropolitana conta com 39 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, Guarulhos, Diadema, São Bernardo do Campo e Santo André. A região metropolitana do Rio de Janeiro é a segunda mais populosa, com quase 12 milhões de pessoas. O terceiro lugar fica com a de Belo Horizonte, com 5 milhões de moradores. O Estatuto da Metrópole prevê ainda a participação da sociedade civil nas decisões relacionadas aos serviços públicos e o apoio da União para ajudar a financiar e planejar políticas públicas. O Ministério das Cidades ressalta que a integração de projetos de obras entre municípios de uma mesma região metropolitana vai evitar desperdício de recursos públicos. Quando nós trabalhamos de uma forma integrada entre esses municípios, nós esperamos que os projetos que sejam apresentados tenham um grau de maturidade muito maior, sendo mais eficaz quanto a aplicação de recursos públicos. porque se ganha em economia de escala, se ganha em eficiência de projeto, se ganha em relação a todos os aspectos que envolvem o planejamento e o desenvolvimento de atividades nessas regiões.